Eu me chamo Almerinda Popular Mera Eu moro na comunidade Ilambola, Vila São João E nós estamos aqui lutando pelo nosso território Para um local que nós possamos trabalhar Porque infelizmente nós moramos num lugar que nós estamos enjalados Não tem três meses, minha vinhada faleceu E ficou quase sem enterrar porque o somenteiro não tem vaga E os proprietários, os fazendeiros não querem dar o lugar Nem para enterrar os vinte queridos da gente Aí ficou caminhando, caminhando Aí o meu esposo, o irmão dela, falou assim Misericórdia, tem que enterrar a minha irmã Foi lá, ele mesmo localizou o lugar Falou com o prefeito, o prefeito fez, não queria enterrar Nós estamos de um jeito que vai chegar um ponto Não tem onde é que nós enterra com tanta terra, gente Nós temos que lutar pelo nosso direito Tanta terra abandonada As pessoas passando fome, as pessoas, os adultos, Jesus É muito trabalho, o futuro das crianças As crianças vão trabalhar, ensinar a trabalhar Porque serviço fácil Nem todo mundo vai arrumar, né Porque o jovem tem que aprender a trabalhar na roça Para levar comida para os pessoas da cidade Aqui na cidade também tem que ter os trabalhadores na cidade Então nós temos que lutar pelo nosso território O que nós estamos fazendo aqui é isso Lutando, essas terras estão abandonadas E nós precisamos de terra Então nós escolhemos isso, fazer isso Para nós podermos vir para sustituir nossas famílias Nossos filhos, nossos netos, nossos avós Uns já passaram, mas ainda tem livre Então nós estamos aqui para isso Lutar pelo nosso território Nós não queremos invadir, nós não queremos matar ninguém Nós não queremos guerra, nós não temos armas Nós temos enxadão, foice Então nós estamos aqui brigando pelos nossos direitos Nós não estamos aqui para estar confuso com ninguém E as terras estão abandonadas Tantas pessoas passando fome, será que esses governadores Será que não enxergam isso? Está vendo na cara essa população morrendo E as terras boas para a gente plantar Que hoje a gente consegue plantar todo tipo de coisa E dá para a gente mandar até para a cidade Para elas mesmo comerem, né? Tirar mais o tóxico da mesa Que as pessoas estão morrendo Cada dia de duas doenças a mais De tanto veneno que eles colocam Para poder sustentar o mundo Porque há muitas pessoas E o povo não quer trabalhar um pouquinho E depois o veneno Para poder aumentar os produtos Para poder dar conta da cidade E tanta terra abandonada Perto dos rios Rio bom, conservar a natureza Que nós queremos Nós não vamos acabar com nada Nós queremos produzir, né? L идет Resistência negra Em modelos comunitários e sociais Em modelos comunitários e sociais Foi o alicerce de resistência negra Foi o alicerce de resistência negra Em modelos comunitários e sociais Em modelos comunitários e sociais Foi o alicerce de resistência negra